A Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho Unesp divulga a abertura de um novo concurso público que tem como objetivo a contratação de um assistente de suporte acadêmico segundo, na condição de técnico administrativo substituto, a fim de atuar no campus de Sorocaba. A classificação dos candidatos será por meio da aplicação de prova objetiva, com base nos critérios de pontuação especificados no documento de seleção.